No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como clonar a página de vendas do produtor de uma maneira profissional sendo afiliado da Qify, utilizando um plugin clonador chamado Superlinks. Clonar página de vendas é quando você copia a página de vendas de um determinado produto e coloca ela dentro do seu domínio. Dessa forma você consegue fazer anúncio como afiliado utilizando o seu domínio próprio como se aquela página de vendas daquele produto fosse sua. E nesse vídeo eu vou te mostrar também como criar o pixel do Facebook e como configurar ele dentro dos nossos links de afiliado lá dentro da Qify e como configurar ele na página inicial da nossa página clonada. Mas antes já deixa um joinha no vídeo e se puder comenta aqui embaixo clonar página de vendas. E vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo na prática passo a passo. Já estou aqui dentro da minha conta da Qify, mais especificamente no Marketplace, que é o local onde tem os produtos disponíveis para afiliação. A primeira coisa que você precisa fazer antes de clonar a página de vendas é se afiliar no produto. Você vai acessar a sua conta da Qify, vai vir aqui na opção de Marketplace, vai escolher um produto para você promover e vai se afiliar nele. No meu caso, eu vou me afiliar nesse produto aqui, English Voice, que é um produto do nicho de idiomas, é um curso de inglês. Então, vou clicar em cima dele e aqui no canto superior direito vai ter um botão para você clicar e se afiliar a esse produto. Ou seja, você vai promover esse produto em troca de uma comissão. Você vai ter direito de vender esse produto e receber uma comissão em troca. Eu já sou afiliado e aqui tem o link da página de vendas oficial desse produto. Isso aqui não é o link de afiliado. Os links de afiliado a gente vai acessar mais adiante. Esse aqui é o link da página de vendas oficial, que é essa página de vendas aqui. Aqui em cima tem o domínio da página de vendas oficial, englishvoice.fun. Aqui tem um vídeo de vendas, aqui tem um botão de compra e tem todas as informações relacionadas a esse produto dentro dessa página de vendas. Essa é a página de vendas oficial desse produto. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa página, eu vou clonar essa página de vendas e vou jogar ela para dentro do meu domínio. Desse domínio aqui, o ira-do-tráfego.com.br. Para que eu consiga promover esse produto no Facebook Ads com o meu domínio próprio. Sem depender de utilizar os links de afiliado que a QI-Fi disponibiliza para a gente. E quando eu falo que eu não vou depender dos links de afiliado da QI-Fi, eu estou me referindo ao seguinte. Eu não vou utilizar os links de afiliado da QI-Fi diretamente no meu anúncio. Eu não vou pegar o meu link de afiliado da QI-Fi ali dentro e colocar diretamente no meu anúncio. O que eu vou fazer? Eu vou clonar a página de vendas desse produto e vou pegar os meus links de afiliado e colocar dentro dos botões de compra da minha página clonada. Eu vou anunciar esse produto como se essa página de vendas fosse minha. Porém, com os meus links de afiliado dentro de cada botão para garantir a minha comissão como afiliado. É isso que eu vou fazer. Eu não vou pegar o link de afiliado ali na QI-Fi direto e jogar lá no meu anúncio. Porque se eu fizer isso, a chance do meu anúncio ser rejeitado é muito grande. É por isso que a gente está montando a nossa estrutura. Criando a nossa estrutura própria de afiliado. Ou seja, clonando a página de vendas do produtor. Para que a gente consiga anunciar utilizando o próprio domínio. E por que é tão importante clonar a página de vendas do produtor? Ou seja, criar uma estrutura própria de afiliado para anunciar. Uma das grandes vantagens em você ter estrutura própria, em você clonar a página de vendas. É de não ter os seus anúncios rejeitados por causa de links. Igual eu falei agora há pouco. Quando você anuncia, quando você tenta criar os seus anúncios utilizando apenas o link de afiliado da QI-Fi. A chance do seu anúncio ser rejeitado chega a ser de 95%. Por quê? Porque as contas de anúncio não estão aceitando mais a gente criar anúncios utilizando apenas o link de afiliado. Isso serve para qualquer plataforma. É por isso que a gente está recorrendo a clonar a página de vendas do produtor. Ou seja, criar a estrutura própria daquele produto. Para que a gente consiga anunciar no tráfego direto. Mandar tráfego direto para a página de vendas. Porque se você pega o seu link de afiliado da QI-Fi ou de qualquer outra plataforma e tenta criar o seu anúncio. A chance do seu anúncio ser rejeitado é muito grande. As contas não estão aceitando. O Facebook está meio que obrigando a gente a montar uma estrutura própria de afiliado. E uma outra vantagem que você tem ao anunciar com uma página clonada. Ou seja, clonar a página de vendas do produtor e anunciar utilizando o próprio domínio. É que você consegue colocar o pixel do Facebook na página inicial da sua página de vendas. Coisa que você não consegue fazer tentando anunciar utilizando apenas o link de afiliado. Eu vou te mostrar aqui no Punt como que funciona isso. Uma página de vendas padrão, geralmente ela tem três etapas. Página inicial. Página de pagamento. Que é a página de checkout. Aquela página onde a pessoa preenche as informações para finalizar a compra. E a página de obrigado, que é o local, que é a página que a pessoa é direcionada quando ela finaliza a compra. Quando você configura o seu pixel dentro dos links da QI-Fi, naquele produto que você é afiliado dentro da QI-Fi. Você está colocando o seu pixel para marcar apenas quem está chegando na página de checkout. Que é a página de pagamento. E a página de obrigado, que é quando a pessoa finaliza a compra. Você não consegue colocar o seu pixel na página inicial, configurando ele pela QI-Fi. Configurando o seu pixel pela QI-Fi. E como que você faz para colocar o seu pixel aqui na página inicial da sua página de vendas? Apenas clonando a página de vendas do produtor. Copiando a página de vendas. Criando a estrutura própria de afiliado. E por que é tão importante você ter o seu pixel aqui na página inicial da página de vendas? É justamente para você fazer remarketing para aquelas pessoas que chegaram até aqui. O que é remarketing? É quando você mostra novos anúncios para aquelas pessoas que já tiveram contato com você. Nesse caso aqui, é para mostrar novos anúncios para quem acessou a sua página inicial e saiu sem comprar. Pensa comigo. Quando você está fazendo os seus anúncios ali no Facebook, quando a pessoa clica no seu anúncio, o primeiro contato dela é com a página inicial. Se você não tem o pixel aqui, consequentemente você não conseguiu captar ninguém. Você não rastreou ninguém. É como se você estivesse jogando dinheiro fora. Você está pagando para jogar as pessoas dentro da página inicial. E ao mesmo tempo você não está captando elas para mostrar novos anúncios depois. Novos anúncios com desconto, novos anúncios com oferta mais interessante para ela. Você não consegue fazer isso se você não tiver o pixel aqui. Então é extremamente importante que você coloque o seu pixel na página inicial para que você consiga fazer novos anúncios exatamente para aquelas pessoas que acessaram a página inicial e saiu sem comprar. Para aquelas pessoas que acessaram a página inicial e que não tiveram contato com a página de pagamento. Por quê? Porque se você depender de fazer remarketing, de mostrar novos anúncios apenas para quem foi até a página de pagamento, você vai tomar muito prejuízo. Porque a porcentagem de pessoas que sai da página inicial e vai até a página de pagamento é muito pequena. A cada mil pessoas que chegam aqui na página inicial, umas 100 ou umas 200 no máximo vão até a página de checkout. Olha o tanto que você perde nesse caminho aqui da página inicial para a página de pagamento. E aí se você não tem o pixel instalado na sua página inicial, consequentemente, todas aquelas pessoas que acessaram aqui e saiu sem vir para cá, você perdeu. Você pagou para ter e acabou perdendo. Tá bom? Porque se você não faz remarketing, se você não mostra novos anúncios para aquelas pessoas que já teve contato com você antes, contato com o seu site, antes, você está perdendo dinheiro, está deixando de ganhar muito dinheiro. Então, é extremamente importante você colocar o pixel na página inicial da sua página de vendas. E para você colocar o pixel aqui, você só consegue fazer isso tendo uma estrutura própria, clonando a página de vendas do produtor. Quando você configura o seu pixel dentro dos seus links ali na Qify, você está colocando o seu pixel apenas na página de pagamento, que é o checkout, e na página de obrigado, que é quando a pessoa finaliza a compra. Para você colocar o seu pixel na página inicial da página de vendas, você precisa ter uma estrutura própria. Você precisa clonar a página de vendas do produtor, que é o que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. E um detalhe importante, todos os top afiliados, ou seja, aqueles afiliados que têm um resultado fora da curva, eles anunciam tendo estrutura própria, eles anunciam utilizando o domínio próprio, clonando a página de vendas do produtor. Você não vai ver nenhum top afiliado que tem resultados excelentes, anunciando, utilizando apenas o link de afiliado. Até porque é praticamente impossível, igual eu falei, a maioria das contas de anúncios estão rejeitando os anúncios feitos apenas com link de afiliado. E do que a gente vai precisar para montar a nossa estrutura própria de afiliado? Ou seja, para clonar a página de vendas do produtor. Primeiramente, a gente vai precisar de um plugin chamado Superlinks. O Superlinks é um plugin clonador. Ele serve para clonar a página de vendas de produtos. A gente copia a página de venda de um determinado produto e coloca dentro do nosso domínio tudo feito através desse plugin aqui. Se você quer ser um afiliado profissional no tráfego direto, ou seja, mandar tráfego direto para a página de vendas sendo afiliado, você precisa ter uma estrutura própria. Você precisa clonar a página de vendas do produtor. E esse plugin é excelente para fazer isso. A gente consegue fazer em questão de minutos. Eu vou deixar o link do Superlinks, desse plugin, dessa ferramenta, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você adquirir. Então, clicando aqui no link do Superlinks que está no comentário fixado e na descrição desse vídeo, você vai acessar essa página. Você vai ser direcionado para essa página aqui. Aí é só você clicar aqui na opção de baixar Superlinks agora, que a gente vai ter acesso aos valores aqui referente a cada plano. Aqui a gente tem o primeiro, que é o de R$197. Lembrando que é vitalício, você paga apenas uma vez e depois não precisa pagar mais. Você vai escolher um desses aqui. Não precisa pegar todos de uma vez. Você vai escolher um só. Eu vou explicar como que funciona cada um desses planos. Esse de R$197, você tem direito de usar o Superlinks, essa ferramenta de clonagem de páginas, em apenas um único domínio. Ou seja, se eu adquirir o de R$197, que é uma licença, eu vou utilizar ele em apenas um único domínio. Se eu tiver um outro domínio aqui, por exemplo, alguma coisa.com.br, eu não consigo utilizar esse primeiro plano aqui nesse segundo domínio. Só consigo utilizar em apenas um único domínio. Olha só. Uma licença poderá instalar em um domínio. Valor R$197, beleza? Se você vai utilizar apenas um domínio para clonar a página de vendas, você pode adquirir esse aqui, então, essa licença de R$197. Aí a gente tem essa segunda opção, que é R$297, que serve para 20 licenças, que você vai ter 20 licenças. Ou seja, você vai conseguir utilizar em 20 domínios diferentes. Você pode ter 20 domínios ao mesmo tempo ali, utilizando, porque você vai ter 20 licenças para você utilizar. E aqui a gente tem o de R$257, que tem 10 licenças. Esse aqui você pode utilizar em 10 domínios. Mas, para você começar, eu recomendo que você comece aqui com o de uma licença. Agora, se você for clonar páginas aí, utilizando domínios diferentes, eu recomendo que você pegue pelo menos aqui, então, o de 10 licenças. Que aí você pode clonar mais de uma página de vendas, utilizando mais de um domínio. Porque você não consegue usar esse plano de R$197 em mais de um domínio. Você vai conseguir utilizar ele em apenas um domínio, uma licença. Se você for clonar mais de uma página de vendas, utilizando mais de um domínio, recomendo que você fique, então, com esse aqui de 10 licenças. Que está no valor de R$257. Beleza, você escolheu o plano que você quer contratar. Você vai clicar aqui em comprar agora. Vai preencher os seus dados de pagamento e vai fazer o pagamento. Finalizando o seu pagamento ali no cartão de crédito, você já recebe o acesso de imediato no seu e-mail. Você vai receber um acesso à área de membros dessa ferramenta no seu e-mail. A área de membros é essa aqui. É só você verificar o seu e-mail ali na caixa de entrada, na caixa de spam, que vai estar lá o seu acesso. Vai ter lá o seu login e eles vão te mandar uma senha também. Geralmente, o seu login vai ser o seu e-mail, o e-mail que você utilizou para comprar o Superlinks ali na página de pagamento. E a senha para você acessar a área de membros que você vai receber por e-mail, eles vão te enviar no e-mail também a senha. Então, colocou lá o seu e-mail e a senha que eles vão te enviar, você vai ser direcionado para essa página aqui, que é a página da área de membros. Feito isso, você vai descer um pouco aqui e vai vir na opção de Superlinks. Clica aqui em Superlinks. Depois, você vai clicar aqui em Instalação e Ativação do Superlinks. Clicou. Aí vai ter esse vídeo, você não precisa assistir porque eu estou te mostrando passo a passo como é que instala. Então, você vai descer e vai clicar aqui. Clique aqui para baixar o Superlinks. Clicando, ele vai carregar e vai fazer o download. Observa aqui no canto superior direito que ele vai baixar. Está vendo? Ele fez o download ali. Olha lá. Baixou e aqui ele vai continuar carregando. Você pode fechar. Isso aqui você pode fechar porque ele vai ficar carregando toda a vida. O importante é que o download já foi feito e o arquivo foi lá para a pasta de download do seu computador. Beleza. Então, essa é a primeira etapa aqui. Fazer o download do Superlinks. Agora, eu vou acessar o meu WordPress, que é a ferramenta que a gente vai fazer o upload do nosso plugin aqui dentro. Ou seja, eu vou colocar o plugin do Superlinks dentro do WordPress. Ah, eu não sei o que é o WordPress. O que é o WordPress? Você não precisa nem saber o que é isso. Eu fiz um vídeo passo a passo ensinando como que você contrata a hospedagem juntamente com o domínio. O domínio nada mais é do que um nome que você registra para colocar no seu site, na sua estrutura própria de afiliado, no seu blog. No caso aqui, a gente está criando a estrutura própria de afiliado. A gente está clonando a página de vendas do produtor. Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde eu ensino a contratar a hospedagem juntamente com o domínio. E naquele mesmo vídeo eu mostrei como que instala o WordPress dentro do domínio. Tudo bem rápido e fácil de fazer. Assiste esse vídeo aqui até o final e depois você assiste o vídeo da hospedagem e do domínio que está aqui na descrição, que eu vou deixar na descrição, para você contratar a hospedagem juntamente com o domínio e fazer a instalação do WordPress dentro desse domínio. Eu já mostrei tudo no vídeo, passo a passo, não tem erro. E aqui eu estou partindo do princípio que o WordPress já está instalado. Beleza? E você vai fazer a instalação igual eu mostrei no vídeo que está aqui na descrição. Por quê? Porque para você criar uma estrutura própria, para você clonar uma página de vendas de um produto, você precisa ter a base. E o que é a base? É a hospedagem juntamente com o domínio. A gente não está copiando a página de vendas e colocando dentro do nosso domínio. Então, a gente precisa ter um domínio. E para você manter esse domínio ativo, você precisa da hospedagem. Então, você tem que adquirir a hospedagem juntamente com o domínio. E depois que você tiver o domínio ali instalado, você vai fazer a instalação do WordPress dentro desse domínio. E nesse vídeo, eu já mostrei tudo passo a passo num único vídeo. Contratando a hospedagem, contratando o domínio, porque o domínio sai de graça também. E instalando o WordPress, que sai de graça também, no domínio. O link desse vídeo está aqui na descrição, passo a passo. Não tem erro, é bem rápido de você fazer. Aqui eu vou partir do princípio que eu já tenho o WordPress instalado no meu domínio. Está vendo aqui? O meu domínio é esse aqui, olhadotráfico.com.br. Olha ele aqui, que é justamente o que eu falei para você no início do vídeo. Que eu ia clonar a página de vendas utilizando esse domínio. Depois, então, que você já tiver acesso a WordPress, a essa página aqui do WordPress, onde tem essas opções nesse canto esquerdo. O que você vai fazer? Primeira coisa, vem aqui em configurações. Passa o mouse aqui e vem em links permanentes. Clica aqui em links permanentes. Marca essa opção aqui de nome do post. Marca a opção, desce e clica em salvar alterações. Depois disso, o que a gente vai fazer? Fazer o upload daquele arquivo do plugin que a gente baixou. Do Superlinks, a gente não baixou ele ali. A gente fez o download dele. Ele foi lá para a pasta de download do nosso computador. Agora eu vou fazer o upload dele dentro do WordPress. Eu vou subir ele aqui dentro do meu WordPress. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em plugins, no canto esquerdo aqui do meu WordPress. Clica aqui em plugins. Clica aqui em adicionar plugin. Ou você pode clicar aqui em cima de plugins. Espera carregar. Vem aqui, clica em adicionar plugin. E aqui você vai clicar em enviar plugin. Clica em escolher ficheiro. E aqui ele já aparece. Olha aqui, Superlinks. Está vendo que é o arquivo que eu baixei. É o arquivo do meu clonador de páginas. É o arquivo do Superlinks que eu baixei nessa página aqui. Nessa página aqui. Aí eu vou clicar aqui em escolher ficheiro. Seleciono ele. Clico em abrir. E clico em instalar agora. Ele vai fazer a instalação. Você aguarda um pouco. Ele está descompactando. Instalando. Plugin instalado com sucesso. Prontinho. Aí eu clico aqui em ativar plugin. Ativou com sucesso. Ele está aqui. Deixa eu ver aqui. O Superlinks. Está vendo? Ele já aparece aqui na minha lista de plugins. Superlinks. Essas coisas que aparecem aqui. Você pode fechar aqui em cima. Prontinho então. Concluída essa etapa. A gente pegou o nosso plugin Superlinks. A gente adquiriu ele. Fizemos o download dele ali pelo site. Igual eu mostrei. E fizemos o upload dele dentro do WordPress. O plugin do Superlinks agora já está dentro do nosso domínio. Dentro do WordPress. Agora a próxima etapa. É a gente fazer a configuração do pixel. Nos links da QWiFi. Nos links do nosso produto que está dentro da QWiFi. E depois clonar a página de vendas. Desse produto. E colocar ela dentro do nosso domínio. Mas antes de eu criar o pixel. E configurar ele dentro dos meus links. Do meu produto lá na QWiFi. Do produto que eu me afiliei. Eu preciso ativar a licença. Do Superlinks. Aqui dentro do WordPress. E como que eu faço isso? Você vai procurar aqui a opção de Superlinks. Aqui olha só. Está vendo? Clica aqui em Superlinks. Então clique em cima. Você vai clicar em cima ali do nome Superlinks. E aqui vai aparecer esse botão verde. Escrito assim. Ativar a licença nesse WordPress. Ou ativar a licença. Vai aparecer esse botão verde. Para você ativar a licença. Você clica aqui em ativar a licença. E aqui ele está pedindo a licença de ativação. Aonde que eu pego essa licença de ativação? Você vai lá. Naquela página. Aonde tem o vídeo ali. Aonde a gente baixou. Lembra que a gente baixou o plugin Superlinks. Nessa mesma página. Vai ter esse link aqui. E vai ter isso aqui escrito. Clique no link abaixo. Para ir para o gerenciador de licença. Então você vai clicar aqui. Para você ir para o gerenciador de licença. Você vai receber um e-mail. Contendo um link. Para você acessar o gerenciador de licença. Vai ser enviado uma mensagem lá no e-mail. No e-mail que você usou para comprar o Superlinks. Que no meu caso é esse aqui. Vai chegar a mensagem aqui agora. Vou atualizar a página. Olha só. Já chegou a mensagem. Está vendo? Vou clicar em cima. E vou clicar nesse link aqui. Cliquei. E aqui eu estou no meu gerenciador de licenças. Aqui tem o Superlinks. Está vendo? Então eu vou clicar nessa opção de gerir licenças. E aqui tem minhas licenças. Está vendo aqui? Essa é a minha licença. Do meu cadastro no Superlink. Então é só você clicar no botão verde de copiar. Clique em copiar aqui. Vai lá no WordPress. Aqui. E joga a sua licença aqui. E clica em ativar. E vai aparecer uma mensagem verde aqui de ativação. Está vendo aqui? O seu Superlinks foi ativado com sucesso. Agora eu vou criar o Pixel lá no Facebook. Configurar ele dentro dos meus links de afiliado daquele produto que está dentro da Qify. Para que depois a gente volte aqui para fazer a clonagem da página de vendas. Então eu vou acessar aqui agora o meu gerenciador de negócios do Facebook. A minha BM. Não vou mostrar criando o BM porque isso aqui não é o foco do vídeo. Estou partindo do princípio que minha BM já está criada. O foco do vídeo é criar a estrutura própria. Então estou na página inicial aqui da minha BM. Vou clicar aqui em ver tudo nas configurações do negócio. Mas não tem segredo disso aqui. É só você acessar o seu gerenciador de negócios que você vai ter essas opções. Vem aqui em fonte de dados. Clica aqui em conjunto de dados. Aqui em cima aqui. Conjunto de dados. E aqui você vai clicar em adicionar. Dê um nome para o seu pixel. Por exemplo, eu estou promovendo. Eu estou clonando a página de vendas de um curso de inglês. De um produto que é um curso de inglês. Aqui eu posso colocar pixel curso de inglês 02. Porque ali eu já tenho um criado. Está vendo que eu fiz no vídeo anterior. Então eu vou colocar o 02 só para eu saber que esse pixel aqui é desse produto atual que eu estou promovendo. Então eu vou clicar em criar. Pronto, o meu pixel já foi criado. Olha ele aqui. Pixel curso de inglês 02. Cliquei em cima. E aqui já aparece o número do meu pixel. Essa é a numeração do meu pixel. Só clicar em cima e copiar. Copiei esse número do pixel. O que eu vou fazer? Eu vou lá na Qify. Vou acessar a opção de produtos aqui. Está vendo? Lá no canto superior esquerdo. Clica em produtos. E aí você vai acessar. Depois que você clicar em produtos. Clica aqui em minhas afiliações. Aí você vai entrar no produto que você é afiliado. Dá um clique no produto que você é afiliado. E desça um pouco aqui. Está vendo? Você vai descer um pouco. E aqui em pixel ID. Pixel ID. Você vai jogar aquele pixel que você criou. Está vendo aqui? Jogou. Depois você pode vir aqui nessa engrenagem. Aqui nessa engrenagemzinha aqui no canto direito. Clica nessa engrenagem. E aqui vai ter o token de API de conversão. Que é opcional. Mas eu gosto de colocar. Como que eu faço para pegar esse token de API? Eu vou voltar lá. No gerenciador aqui do Facebook. Depois de eu ter criado o pixel. Eu vou clicar em cima do pixel aqui. E vem aqui em abrir no gerenciador de eventos. No canto superior direito. Só que tem um detalhe. Depois que você criou o pixel aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é isso aqui. Clique em atribuir pessoas. Marca. Clica aqui nessa caixinha para selecionar essas duas opções aqui. Marca essas duas caixinhas. E clica em atribuir. E depois você clica aqui em concluir. Depois vem aqui em atribuir ativos. Marca a conta de anúncio que você tem nessa BM. E clica em adicionar. Por que é importante você clicar. Depois clica em concluir aqui. Por que é importante você clicar em atribuir ativos. Selecionar a conta de anúncio e concluir. Porque quando a gente faz isso. A gente está colocando. A gente está vinculando esse pixel dentro da conta de anúncio. Que a gente vai utilizar para anunciar. Se você não fizer isso aqui. Na hora que você vai criar sua campanha. Não vai aparecer o pixel lá para você selecionar. Na hora de criar o anúncio. Então criou o pixel. Atribui pessoas. E atribui ativos. E já era. Tudo certinho. Agora a gente vai vir aqui em abrir o gerenciador de eventos. Que é para a gente pegar o token. Para colocar lá. Para a gente configurar o pixel dentro. Do nosso produto ali na QEWIFI. Vem aqui em configurações. Aqui está vendo configurações. Desce um pouco a tela. Pode descer na tela. E aqui vai ter essa opção. Está vendo? Configurar a integração direta. Gerar token de acesso. Clica aqui em gerar token de acesso. Vai carregar. E depois vai liberar esse código aqui. Copia o código. Volta lá. Na QEWIFI. E joga o token aqui dentro. Clica em salvar alterações. Depois você clica aqui de novo em salvar alterações. Prontinho. O que eu fiz? Configurei o meu pixel do Facebook. Dentro dos meus links de afiliado. Desse produto aqui dentro da QEWIFI. E como que eu faço para ter acesso aos meus links de afiliado. Aqui dentro da QEWIFI. Desse produto. É só você subir um pouco. Aqui. E vem na opção de links. Está vendo aqui? Vem na opção de links. Aqui vai estar os seus links de afiliado. O link do checkout. E o link de afiliado. Que direciona para a página de venda. Então a gente não vai utilizar. Esse link aqui de afiliado. Que direciona para a página de venda. A gente vai utilizar o link de checkout. E você vai entender o porquê. Se eu copiar o link de checkout. Que é o link da página de pagamento. Eu. Se eu jogar ele aqui. Você vai ver que. É o link da página de pagamento. Está vendo? Que é onde. A pessoa preenche os dados. Para finalizar a compra. Lembra que eu mostrei esse desenho aqui. Onde a página de vendas tem três etapas. Página inicial. Página de pagamento. E página de obrigado. Eu acabei de configurar o meu pixel. Dentro dos links do meu produto. Lá dentro da Qify. O que eu fiz? Eu coloquei o meu pixel aqui. Página de pagamento. E página de obrigado. O meu pixel vai marcar. Ele vai rastrear. Quem está indo para a página de pagamento. E quem está comprando. Agora. Falta eu colocar ele aqui. Na página inicial. E eu vou fazer isso agora. Vou voltar. Lá dentro da Qify. Vou fechar aqui. Na verdade. Eu vou lá para o. Para o meu WordPress. Que é lá que eu vou fazer a clonagem. É. Da página. Então. Estou aqui dentro do meu WordPress. Vou clicar aqui em Superlinks. Está vendo? Você pode clicar aqui na opção do Superlinks. Dentro do WordPress. E aí. Você vem aqui na opção de clonar página. Logo abaixo. Tem a opção de clonar página. Clica aqui em clonar página. Aqui vai ter esse botão verde escrito. Clonar nova página. Você vai clicar aqui. E aqui tem a opção de categoria. Você não precisa fazer nada aqui. Nome da página. Isso aqui. É um nome que você vai colocar. Só para. Por questão de organização. Tá bom? Vai aparecer. Se você clonar várias páginas. Cada uma vai ter um nome. Aí é importante. Por exemplo. Eu gosto de colocar o nome do produto aqui. Vou colocar assim. Então. É produto. Colocar curso de inglês. Só para eu saber. Que essa página que eu estou criando aqui. Que eu estou clonando. Ela é referente. Aquele curso de inglês ali. Que eu mostrei para você. Esse curso aqui. Está vendo? Beleza. É curso de inglês. Aqui. Endereço da página. Aqui é importante. Endereço da página. O nome que eu colocar aqui. Vai ser exatamente o nome. Que vai ficar depois da barra do meu domínio. Olha só. Eu coloquei essas coisas aqui. Essas letras. E você já percebeu que ficou. O meu domínio. Que é o iludotráfico.com.br. Barra. Isso aqui. Exatamente o que eu coloquei aqui. Aqui eu gosto de colocar o nome do produto. Porque vai ficar. O meu domínio. Barra. Alguma coisa. E essa alguma coisa. É justamente o que eu vou colocar aqui. Eu gosto de colocar tudo junto. Então o nome desse produto. É English Voice. Só que ele é um curso de inglês. Eu vou colocar aqui. Curso. De inglês. Aí vai ficar desse jeito aqui. O link que vai direcionar. Para a minha página clonada. Para a minha estrutura própria. Vai ser. O iludotráfico.com.br. Barra. Curso de inglês. Tudo junto. Está vendo? Curso de inglês. É exatamente o que eu coloquei aqui. E o iludotráfico.com.br. É o meu domínio. Que está dentro desse WordPress. Então coloca na sua cabeça. O nome que você colocar aqui. Vai ser exatamente o nome. Que vai ficar depois da barra do seu domínio. E o link que vai direcionar. Para a sua estrutura própria de afiliado. Para a sua página de vendas clonada. Vai ser todo esse link aqui. O seu domínio. Barra. O nome que você colocar aqui em cima. Então vai ser todo esse link aqui. Embaixo. Que você vai usar. Lá na hora de criar o seu anúncio. Que você vai colocar. Lá na hora de criar o seu anúncio. Muita gente tem dúvida disso. Tem gente que faz todo o processo de clonagem de página. Só que na hora de colocar o link lá. Para fazer o anúncio. Coloca o link errado. Tá bom? Então preste atenção. O nome que você colocar aqui. Nessa etapa de endereço da página. É justamente o nome que vai ficar. Depois da barra. Do seu domínio. O nome que eu coloquei aqui. É curso de inglês. Então. O link que vai direcionar. Para a minha estrutura própria de afiliado. Para a minha página de vendas clonada. Vai ser. O iludotráfico.com.br. Barra. Curso de inglês. Beleza? Espero que tenha entendido. Eu estou repetindo várias vezes. Você pode perceber que eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa. Para poder fixar na sua cabeça. Para não ter erro. Para você assistir esse vídeo aqui. E já sair com a sua página de vendas clonada. Tudo certinho. Coloquei aqui então. O nome. Que vai ficar ali. Depois da barra do meu domínio. Descrição da página clonada. Não precisa colocar nada aqui. O URL que vai ser clonada. O URL da página que vai ser clonada. É o link da página de vendas oficial do produto. Qual que é a página de vendas oficial? É essa aqui. Englishvoice.fun Está vendo? Então você copia. Pode copiar aqui. Depois da barra. Somente o nome. Englishvoice.fun Aí você vai copiar o link da página de vendas oficial do produto que você vai promover. Estou copiando isso aqui porque esse é o produto que eu estou clonando na página de vendas. Aí eu copiei. E vou jogar aqui. Englishvoice.fun Posso clicar aqui em salvar a página. E depois clicar em salvar e permanecer na página. Está salvando os dados. Salvou aqui. Está carregando. Prontinho. Quando ele atualiza, ele libera essas opções aqui abaixo. Está vendo? Mais opções. Aqui você vai acessar essa opção de substituir links de checkout, WhatsApp, imagem e texto. Clica aqui. Sobe um pouco a tela. Você vai vir aqui em opção de links de checkout. Aqui ó. Links de checkout. Está vendo? Esse link aqui, pelo fato de eu ter colocado o link da página de vendas oficial do produto na etapa anterior, ele já reconhece o link de checkout que está na página de vendas. Que é o link de checkout do produtor. Ou seja, é o link da página de pagamento do produtor. Então eu vou substituir o link de pagamento da página de vendas do produtor pelo meu link de pagamento, meu link de afiliado de pagamento, meu link de checkout. Lembra do link de checkout? Que é esse link aqui ó, de checkout, da página de pagamento que eu mostrei naquela hora. É justamente esse link que eu vou colocar no lugar do link de checkout do produtor. Se caso o link de checkout do produtor não estiver aqui, o que você vai fazer? Você vai abrir a página de vendas oficial dele. Você vai passar o mouse em cima aqui, está vendo? Do botão de compra. E você vai ver que no canto inferior esquerdo vai estar lá o link de checkout dele. E ainda que com o botão, e ainda com o mouse em cima do botão de compra, certifique-se que o seu mouse está em cima do botão de compra. Tá bom? Porque eu sei que o meu mouse está em cima do botão de compra. Porque se eu clicar aqui em cima, eu vou ser direcionado para a página de pagamento do produtor. Tá vendo aqui? Então, certifique-se disso. Passei o mouse em cima do botão de compra da página de vendas oficial do produto. Vou clicar do lado direito e vou copiar o link. Está vendo aqui? Eu vou copiar o endereço do link. O que eu fiz? Eu copiei o link de pagamento do produtor. Da página de pagamento do produtor. Que nada mais é do que esse link aqui. Aí eu vou colar ele aqui. Está vendo? É o mesmo link. Foi só por questão de garantia. Eu copiei o link da página de pagamento do produtor. Colei ele ali. Aqui dentro. E agora eu vou copiar o meu link. O meu link de checkout. O meu link de afiliado de checkout. O meu link de afiliado da página de pagamento. E colar ele aqui. Onde eu pego ele. Lá na QI-Fi. Aqui na página de links. Acessa produtos. Clica lá nos produtos que você é afiliado. Seleciona o produto. E vem aqui em links. Está vendo? Vou copiar então aqui. O meu link de afiliado da página de pagamento. Volto lá. E vou colar aqui. Fazendo isso aqui. Eu vou estar tirando o link de pagamento. Da página de pagamento do produtor. E colocando o meu. Para que eu possa garantir a minha comissão. Eu não estou promovendo esse produto como afiliado. Eu preciso. Ao vender o produto. Eu tenho que ganhar a minha comissão. Minha parte. O produtor vai ganhar a parte. E eu vou ganhar a minha. Se eu não tirar o link dele. E colocar o meu. Quando eu vender. Eu não vou ganhar nada. Só ele que vai ganhar. Como afiliado. Eu preciso ganhar. Porque eu estou fazendo a venda. Então eu vou tirar o link dele. E colocar o meu. Beleza? Então. Estou explicando aqui no detalhe. Para não ter erro. Coloquei aqui o link da página de pagamento do produtor. E coloquei o meu aqui. O plugin Superlinks. O clonador de página. Ele vai substituir. Ele vai tirar o link do produtor. E colocar o meu no lugar. Beleza. Vou descer aqui. Mais um pouco. Vou descer. Aqui tem a opção de também você substituir o link do WhatsApp. Está vendo aqui? Se você clicar em substituir outro link do WhatsApp. Quando você clica aqui. Ele vai te dar. A opção de você colocar o link do WhatsApp do produtor. Caso tenha na página. Não sei se esse aqui tem. Mas tem como você também copiar o link. Que está dentro do botão. Do WhatsApp do produtor. E colocar aqui. E substituir pelo seu link. Que contém o seu WhatsApp. Entendeu? Através daquele. Você consegue criar um link. Onde tem o seu WhatsApp. Através do gerador de links. E aqui também tem como você incluir. Um botão de WhatsApp flutuante. Que é aquele botão. Que fica aparecendo no canto da tela. Aqui flutuando. Piscando. Tem como você incluir ele. Colocando aqui o seu número de WhatsApp. Quando você coloca aqui. Ele vai adicionar automaticamente. Aquele botão. Aqui no canto na página. Ou aqui ou aqui. Então tem essas opções também. Dentro do plugin. Super links. Bem completo. Não vou colocar nada aqui. Vou deixar em branco. E a gente vai para o próximo passo. O próximo passo aqui mais importante. É esse aqui. Opção de rastreamento. Você vai clicar aqui na opção de rastreamento. Vai descer um pouco aqui. Vai subir na verdade. Você vai vir aqui. ID do pixel do Facebook. Aqui a gente vai colocar o nosso número do pixel. Justamente para marcar a página inicial. Lembra que eu falei que quando você configura o pixel. Dentro dos seus links de afiliado na Qify. Você está colocando ele para marcar quem chega no checkout. E quem chega na página de obrigado. E para você colocar ele aqui na página inicial. Você precisa clonar a página de vendas do produtor. Então chegou a hora da gente colocar o nosso pixel aqui na nossa página inicial. Que é a nossa página de vendas clonada. Como que eu faço isso? Eu vou copiar o meu pixel do Facebook. E vou colar ele aqui. Eu vou copiar ele lá. Aqui nesse mesmo local que eu copiei aquela hora. Está vendo? Clique em cima dele aqui. Copia ele. Volta lá. E cola ele aqui. Fazendo isso aqui. Agora eu vou descer e vou salvar. Vou descer. E vou atualizar página clonada. Atualizar e permanecer na página. Fazendo isso. A minha página já está clonada. Com os meus links de afiliado. Dentro dos botões de compra dessa página. Já com o pixel configurado. Tanto na página inicial. Da minha página clonada. Quanto nos botões. Nos links de afiliado da Qify. E eu vou mostrar para você agora. O teste na prática. Como que eu faço para ter acesso às minhas páginas clonadas? Eu acabei de clonar a página de vendas. Mas como que eu faço para ter acesso a ela. Para eu copiar o link? É só você vir aqui. Clonar a página. Clica aqui. Na opção de super links. Vem super links. Clica em clonar a página. Que aqui embaixo vai aparecer. As páginas que você já clonou. Se você clicar nesse botão azul escrito copiar. Ele vai copiar exatamente o link que vai direcionar para a sua página clonada. Se eu abrir aqui uma nova guia. E jogar. Você vai ver aqui. O iludotrafego.com.br barra curso inglês. Exatamente o link que vai direcionar para a minha página clonada. Detalhe importante. Para você clonar a página de vendas do produtor. Ou seja. Para você criar uma estrutura própria de afiliado. Você precisa ter o WordPress. Você não consegue fazer nada do que eu mostrei nesse vídeo aqui. Se você não tiver o WordPress. E para você ter o WordPress. Você precisa ter a hospedagem juntamente com o domínio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um link de um vídeo. Onde eu ensino passo a passo. Como você faz para contratar a hospedagem. Adquirindo juntamente também o domínio. E como que você faz a instalação do WordPress. Dentro desse domínio. Para você conseguir fazer isso aqui sem problema nenhum. O link desse vídeo. Onde eu ensino a contratar a hospedagem. Juntamente com o domínio. E instalar o WordPress no domínio. Está aqui na descrição desse vídeo. É muito rápido de fazer. É fácil. Não tem segredo nenhum. Não tem dificuldade nenhuma. Se você seguir exatamente do jeito que eu mostrei lá. Você vai conseguir contratar a hospedagem. Com o seu domínio. E instalar o WordPress. E depois fazer esse processo que eu estou mostrando nesse vídeo aqui. Beleza? O link está aqui na descrição. É só você clicar lá. E assistir. Contratar a sua hospedagem. Junto com o domínio. E fazer a instalação do WordPress. Vou fechar essa página aqui. E eu vou voltar aqui para a minha página inicial. Onde mostra. Minha página inicial do Superlinks. Onde mostra as páginas que eu já clonei. É só você clicar aqui em Superlinks. Clicar aqui na opção de clonar página. Vai aparecer aqui as suas páginas clonadas. No meu caso aparece essa. Porque eu acabei de fazer. Vou copiar então. Vou clicar em copiar de novo. Porque agora eu preciso conferir. Se o meu pixel foi instalado corretamente. Nas páginas aqui. Na página inicial. E na página de checkout. Que é a página de pagamento. E como que eu faço isso? Você vai abrir uma guia no seu navegador. E aí você vai digitar. Metapixel Helper. Digitou Metapixel Helper. Você vai clicar nessa primeira opção. Que é uma extensão. A gente vai baixar essa extensão de navegador aqui. Clica na opção de usar no Chrome. Clica na opção de adicionar extensão. Adicionou a extensão. Está vendo aqui? Ela aparece aqui em cima. Olha só. Se ela aparecer e sumir. O que você vai fazer? Ela sumiu. Está vendo? Você vai clicar nesse quebra cabeça. E vai marcar esse pininho aqui. Marca o pininho que ela vai aparecer. Para que serve essa extensão do Pixel Helper? Essa extensão mostra exatamente. Os pixels que tem nas páginas de venda. Para a gente verificar se o pixel foi instalado corretamente. Vou voltar aqui no Superlinks. Ali na página das páginas clonadas. Vou copiar. Já tinha copiado. Não vou copiar de novo. Vou abrir uma nova guia. E vou jogar o meu link da minha página clonada. Willidotráfico.com.br Barra curso de inglês. Vou dar um enter. A minha página vai abrir. Está vendo? Abriu perfeitamente. Do jeitinho da página original. Essa é a minha página clonada. Está no meu domínio. Willidotráfico.com.br Barra curso de inglês. A página oficial é essa aqui. Olha só. Englishvoice.fun Mesma coisa. Mesma coisa. Olha aí. Exatamente igual. Exatamente igual. Está vendo? Não deu nenhum erro. Tudo certinho. Beleza. Olha só. Estou com a página clonada no meu domínio. Willidotráfico.com.br Barra curso de inglês. A primeira coisa é eu verificar se o meu pixel está marcando a página inicial. A página inicial aqui. Vamos verificar agora. Olha só. O pixel help já informou que tem um pixel nessa página. Eu vou clicar. Lembrando. Eu estou com a minha página clonada. Essa página aqui é a página clonada. Que está dentro do meu domínio. Está vendo o meu domínio aqui em cima? Não é a página oficial. Não é o link da página de vendas oficial. É o link da minha estrutura própria. Da minha página de vendas clonada. Então eu vou clicar aqui em cima. Na extensão do pixel help. Eu vou dar um clique. Ele vai mostrar exatamente os pixels que tem nessa página inicial. Tem dois pixels aqui. Um com a inicial 14. E o outro com a inicial 85. O meu pixel. Ele tem a inicial 85. Inicia com 85. Finaliza com 48. Então. Eu tenho aqui 85, 48. Esse de baixo aqui é o meu. Ou seja. Primeira etapa concluída. O meu pixel está marcando a página inicial. Tá bom? Ah, mas e o outro pixel que está aparecendo? Possivelmente é do produtor. Porque a página é dele. Então. Ele pode ter a página. O pixel aqui. Na página dele. Com certeza. A página é dele. O importante é que o meu pixel esteja aqui. E ele está aqui. Inicial 85. Final 48. Que é justamente o meu pixel que a gente criou. Aquela hora. Agora vamos para o checkout. Vamos clicar aqui. Quero destravar hoje. Que é o botão de compra. Lembra que eu fiz a substituição dos links de afiliado? Eu tirei o link do produtor. Da página de pagamento do produtor. E coloquei o meu. Então eu vou clicar aqui. No botão para comprar. Vou ser direcionado para a página de pagamento. E vamos ver. Essa página de pagamento aqui. Lembrando. É a página de pagamento do meu link de afiliado. Tá bom? Eu tirei o do produtor. E coloquei o meu. O meu link de afiliado. Então se a pessoa comprar aqui. Eu recebo a comissão. Agora vamos verificar. Se o meu pixel está marcando aqui. Vou clicar aqui em cima do pixel help. De novo aqui na extensão aqui em cima. E vamos verificar. Tem vários pixels. Possivelmente aqui. A maioria é do produtor. Mas o importante é que o meu está aqui. Está vendo aqui? Final. Inicial 85. Final 48. Olha lá o meu. Inicial 85. Final 48. Então. Próxima etapa. Concluída com sucesso. E a página de obrigado. Eu não vou fazer aqui a simulação de compra. Mas com certeza vai marcar também. Por quê? Porque se marcou aqui na página de checkout. Que é a página de pagamento. Esse meu pixel marcou aqui. Vai marcar também na página de obrigado. Nessa história aqui. A gente configurou o pixel. Então nas três etapas. Página inicial. Página de pagamento. E página de obrigado. Que é exatamente as etapas aí. Que tem dentro de uma página de vendas. Agora que eu já fiz os testes aqui. Concluí que o meu pixel está instalado corretamente em todas as etapas. Concluí também que o meu link de afiliado está tudo certinho. Posso fechar isso aqui. Posso fechar isso aqui. Estou na página inicial aqui do Superlinks dentro do WordPress. É aqui que você acessa. Está vendo? Abre o seu WordPress. Clica aqui em Superlinks. Clica aqui em clonar página. Para você ser direcionado para essa etapa que é onde mostra as páginas que você já clonou. Volto a dizer. Porque o link que você vai utilizar para anunciar é justamente esse aqui. Então clica em copiar. Olha só. Vou abrir uma nova guia e vou jogar aqui. O ilustráfico.com.br barra curso de inglês. É justamente esse link que eu vou pegar e vou utilizar lá na hora de finalizar o meu anúncio. No caso no Facebook Ads. Lá na opção de URL da página lá no Facebook eu vou utilizar esse link aqui. Que é o link que você vai pegar aqui na sua página inicial do Superlinks dentro do seu WordPress. Tá bom? Na opção de páginas clonada. Depois que você fez todo o processo você vai copiar aqui e vai utilizar esse link aqui que você copiou para anunciar. Não cometa o erro de colocar outro link lá no anúncio. Você clonou a página justamente para você fazer anúncio utilizando ela. O link da sua página clonada. Então copia o link corretamente aqui. Coloca lá no seu anúncio na hora de finalizar o seu anúncio. E se você chegou até aqui comente o que achou do vídeo. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de dar o joinha. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. E esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo e tchau tchau. E aí E aí E aí E aí